Felipe original, fala tu que eu tô cansado Cheira pipi, tu tá ligado Ela tá muito louca, jogando pra cima o rabão Ronda beijinho pra sua inimiga, batendo o cabelo, chamando a atenção O perfume tá exalando, digrogada na condensão Ela sobra, ela desca, bunda pra boca, o plantão pra fudar o batalhão Essa é pra você, novinha Tô na condensão do platão, tico de gorgada, nasce por a Cheirou tudo e lisa Hoje, ela não tá pura Bateca, bunda, sobica puto, respite essa bunda Ela não tá pura, cabuna,тя buracadona Sobe cá, Buda, dá pra fazer melhor Toma, 충atta,��a,deca,mamaja Hemingira a bura, conta,menta,bunda,menta,bunda,menta,bunda,bunda Toma, 충atta,cunda,bunda,cunda,cunda,cunda,cunda,cunda Bunda, bota foguide essa bunda que mina maluca Sobe cá, samingira, samingira, komba Tamba, da, da, batha,sunda,bunda,menta,bunda Respeite essa bunda que mina maluca Bunda, bonda, soder cabunda Bota, bota, moda, 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 moda! Toda respeita essa bunda que vinha na maluca, hehe a par государ. Microcomatica bota, subenta a bunda! Respirita essa bunda que vinha na maluca! Ui 식acumatica bunda! Met Geneva E Paris So in cathubana, so in cathubana, so in cathubana, moda! Tu safe com essa bunda que vinha na maluca Melhor que ele não existe, tá? E a nuvem de pássaro Só um sorriso pesado Então ande, bitch E se sinta em habilitação do brega funk Ela tá muito louca jogando pra cima o rabão Rondando beijinho pra sua inimiga Batendo o cabelo, chamando a atenção O perfume tá isolando de grogada na condição Ela sobe, ela tá escapando pra boca o platão pra fudar o batalhão Essa é pra você, novinha Tô na condição do platão Tico de gorgada na cintura Cheiro do lilisa Hoje ela não tá pura Bat, bó tica burada Sobe com a bunda Respeita essa bunda Ela não tá pura Bat, bó ticaPlus Smack a bunda Todarosra Respirar essa poda, que venha maluco É kidding, não é estranho Toda-voda-voda-voda-voda-voda Tô metade cora Comece- a nossa poda, resmirar essa poda Ela não tá pega-voda Eu tô machica mágica, maticca Toda-voda-voda Vai Opa-tô åta Toda-voda-voda-voda-voda-voda-voda-voda Toda-voda-voda-voda, resmirar essa poda Bi-bem analucas Asura! Osdorna!